Em uma prisão que estava em uma ilha isolada, estão detidos criminosos tão perigosos que nem mesmo são autorizados a se moverem. Os eventos se desenrolam no ano de 1931. Um homem conhecido como Papilão consegue abrir com sucesso um cofre e deixa a cena do crime, passeando pelas movimentadas ruas de Paris. Ele entra no cabaré Milan Hogue, onde encontra o chefe da máfia francesa e entrega as joias roubadas. O cliente sorri de cantinho de boca, mas adverte que as coisas vão ficar muito feias se ele o trair. Depois disso, o Papilão encontra sua amada Nanette, uma dançarina do cabaré. Ele lhe dá o colar roubado do cofre e revela os diamantes escondidos. O casal passa a noite juntos, se entregando ao álcool e a companhia um do outro. Aparentemente, nada pode escurecer as suas vidas, mas na manhã seguinte, policiais invadem o seu apartamento e prendem o Papilão pelo assassinato de um cafetão do Milan Hogue. O arrombador de cofres lembra de ter visto a vítima sendo espancada por capangas da máfia no dia anterior e percebe que ele foi incriminado. Apesar de ter um álibi, o Papilão é jogado na prisão. A sua namorada visita ele e ele promete que vai encontrar uma maneira de escapar. Escutando a conversa deles, o colega de cela do Papilão, um homem chamado Jules, sorri e declara que uma fuga bem sucedida exigirá muito dinheiro. Todos os detentos passam por um exame médico e eles são informados de que serão enviados para a notória colônia penal da Ilha do Diabo, na Guiana Francesa. Esse lugar é infernal e bem conhecido por ser um terror porque ninguém jamais conseguiu escapar de lá com vida. No caminho rumo à ilha, o Papilão faz amizade com Lodia, um habilidoso falsificador. Ao descobrir que seu novo conhecido possui dinheiro cobiçado por outros detentos, o arrombador de cofres propõe uma parceria. Lodia decide recusar a proteção oferecida, confiando na sua própria força e astúcia. No entanto, eventos ocorrem durante a noite que fazem o reconsiderar. Lodia acorda quando dois detentos lidam brutalmente com um prisioneiro que dorme ao seu lado, cortando a sua barriga para extrair o dinheiro escondido. Horrorizado, o falsificador percebe que pode ser a próxima vítima e propõe um acordo com o Papilão. Mantenha-me vivo até que eu seja tranquilo na ilha e eu ajudarei em qualquer tentativa de fuga. O Papilão concorda, mas avisa o dia que pretende fazer a fuga sozinho. Ao cair da noite, um detento alto e maciço se aproveita do dia segurando uma faca. O Papilão age decisivamente e investe contra ele. Interrompendo seu ato, ele ataca ferozmente o agressor, lançando um lençol sobre ele na tentativa de subjugar a resistência. No entanto, o Bruto supera o Papilão com a força e o joga facilmente para o lado. Enfurecido, o Papilão redireciona sua agressão para outros detentos, desferindo golpes poderosos. E nesse momento, os guardas decidem intervir para conter a briga, liberando um gás na cela para desorientar aqueles lá dentro. Após inspecionar os detentos, eles determinaram que o Papilão estava envolvido na briga e o punem com o amanhecer. Finalmente, o navio alcança as margens da ilha. E Deus, que conseguiu esconder uma faca durante o confronto noturno, inflingiu um corte profundo na sua perna para ser levado ao hospital. O restante dos detentos são conduzidos à colônia, onde conhecem o diretor da prisão infernal. No seu discurso aos recém-chegados, ele informa a eles que qualquer tentativa de fuga é fútil. Mesmo que os fugitivos consigam evitar de serem baleados pelos guardas, suas vidas terminarão na tentativa de cruzar o mar. Na água, eles encontrarão tubarões famintos, prontos para se alimentarem da carne humana. Se conseguirem sobreviver à primeira tentativa, receberão dois anos de confinamento solitário. Na segunda tentativa, cinco anos de confinamento solitário, seguidos por prisão perpétua na Ilha do Diabo. Ao se encontrarem dentro dos muros da prisão, o papilão imediatamente se esforça para estabelecer conexões úteis. Seguindo seu estilo característico, ele se aproxima do guarda da prisão para ajudá-lo a garantir um emprego no hospital. Enquanto isso, o mais refinado, Dia, prefere negociações corteses com outro detento sobre o mesmo assunto. Apesar das suas abordagens diferentes, o resultado é o mesmo para ambos os homens. Mil dólares garantem seu lugar no hospital. Os novatos concordam relutantemente com o acordo, mas em troca, exigem um bloco adicional de cigarros e um caderno para o dia. Na manhã seguinte, os detentos acordam ao som de tiros e gritos dos guardas, que partiram em perseguição a uma fuga. O papilão estava confiante de que o Jails conseguiu escapar do hospital, o que significa que ele pode em breve estar livre. O guarda cumpre sua parte do acordo durante a distribuição, e o dia com o papilão são designados para trabalhar no hospital. No entanto, a sorte não estava do lado deles. O vice-diretor reconhece o dia e o informa que seu genro foi preso por falsificar títulos. Por ordem do diretor, os detentos são redirecionados para a Rota Zero, onde os guarda um trabalho pesado na mina. Pelo menos, os parceiros recebem os cigarros e o caderno prometido. Durante um intervalo, o papilão pega um desenho das mãos do dia, que retrata a sua amada. O falsificador realmente acredita que a sua esposa pode libertá-lo da prisão, mas o cético papilão o convence do contrário. Afinal, ela agora estava livre com o dinheiro, e é impossível que esteja disposta a se separar dele para salvar o marido. Enquanto empurra um carrinho de pedras, o Jails se esforça e uma sonda escondida com o dinheiro emerge do seu corpo. Ele informa o seu parceiro, e o papilão começa rapidamente a procurar o dinheiro no chão. Felizmente, ele encontra o dinheiro antes que os guardas percebam. Mais tarde, Odiga agradece ao seu parceiro pela ajuda e pede desculpas por sua arrogância anterior. Durante o intervalo para o almoço, o papilão conhece um detento chamado Celier. Os homens compartilham histórias das suas vidas antes de se voltarem para o crime. Celier propõe uma aliança ao novo conhecido, afirmando que pode conseguir um barco na volta para a prisão. Os guardas pagam um cafetão local que traz mulheres para a ilha. O papilão se aproxima dele e pede a ele para conseguir um barco em troca de uma recompensa de 2 mil dólares. O cafetão estipula um preço de 5 mil e informa que ficará na ilha por mais 3 semanas. Depois do seu turno de trabalho, os parceiros tomam um banho, durante o qual Odiga novamente enfrenta um ataque dos outros detentos. Na tentativa de defender o seu amigo, o papilão arranca a orelha de um dos agressores. Apesar de conseguir superar os que estavam atacando, ele ainda recebe vários golpes poderosos. Odiga tenta falar com seu parceiro, mas o papilão o repreende, frustrado por ter que constantemente arriscar a sua vida por conta da impotência do Odiga. Perturbado, ele inesperadamente se volta para o papilão com um pedido. Após o que aconteceu, ele percebe que suas chances de sobreviver são quase zero. Portanto, ele pede ao parceiro que o leve no barco para que possam escapar juntos na ilha amaldiçoada. O papilão se recusa, acreditando que ele, com sua natureza delicada, não sobreviverá às duras condições do mar. E mais provavelmente, se tornará um fardo do que um aliado útil em caso de fuga. No dia seguinte, todos os detentos são levados para o pátio, onde testemunham a execução pública do Jails, que falhou na sua tentativa de fuga. Ele é levado à guilhotina. Após a execução, o diretor ordena que o papilão e o Odiga carregassem o corpo do Jails para a selva. Durante o transporte, as roupas do dia se enchem com um líquido vermelho que vaza do pescoço decepado do Jails. De repente, ele para e ignora as ordens do guarda. Incapaz de controlar suas emoções pela desobediência, o guarda começa a chicotear o Jaila impiedosamente. O papilão ataca o guarda por trás, acertando na cabeça com uma pedra. Aproveitando o momento, o papilão decide arriscar e foge para as profundezas da selva. Tentando a sua primeira fuga, os guardas iniciam uma perseguição. Enquanto o Jaila, chorando, é devolvido à prisão, onde ele permanece totalmente desamparado. Quando a escuridão cai, o papilão chega ao abrigo do cafetão, à beira do rio. Ele implora para que o tire da ilha, prometendo uma recompensa generosa assim que chegarem a Paris. No entanto, seu pedido só traz risadas e mais risadas. De repente, guardas armados emergem da densa selva, cercando o papilão por todos os lados. O cafetão, com um sorriso irônico, declara que não importa qual recompensa seja oferecida a ele. O diretor estava disposto a pagar o dobro pelo retorno do fugitivo. O papilão é levado ao diretor da prisão, que lhe informa sobre o castigo iminente. O fugitivo será transferido para outra ilha, onde passará dois anos em confinamento solitário. O objetivo principal de tal punição é quebrar a vontade do condenado e esmagar qualquer esperança de fuga. Isolado, o papilão enfrenta o peso do seu destino, mas se esforça para manter a mente clara. Após alguns dias de fome, uma porção surpreendentemente grande é trazida para ele e lhe devora aquilo rapidão. Mais tarde, o guarda que ele recentemente atacou com uma pedra visita a cela do papilão em busca de vingança. O guarda brutalmente espanca o prisioneiro e zomba dele, prevendo que ele não sobreviverá até o final da sua sentença. Apesar das ameaças e dos golpes cruéis, o papilão apenas sorri e coloca o dedo nos lábios, indicando a demanda por silêncio durante o confinamento solitário. Irritado com a sua reação, o guarda deixa a cela, acreditando que o prisioneiro estava começando a perder a sanidade. No dia seguinte, o papilão encontra um coco e uma nota do Diga no balde de água. Milagrosamente, seu parceiro consegue acessar as ações, garantindo que vai continuar ajudando com comida. Esse gesto inesperado de apoio do Diga enche o papilão de força e ele embarca em treinos intensivos com o objetivo de manter a sua forma apesar das duras condições. Em um dos dias desafiadores da prisão, o guarda decide inspecionar o balde de rações antes de entregar ao papilão. Descobrindo uma porção dupla, ele informa imediatamente as autoridades sobre o incidente. O diretor confronta o papilão, exigindo que ele revele o nome da pessoa que lhe fornece cocos. No entanto, o detento permanece em silêncio, recusando-se trair o Diga. Como punição, sua ração é cortada pela metade. Os meses tortuosos passam, o papilão se transforma em um esqueleto vivo envolto em pele flácida, com os olhos vazios. Ele vagueia sem rumo por sua cela, aparentemente tendo perdido toda a esperança. O diretor visita novamente, oferecendo uma generosa porção de rações em troco de revelar o fornecedor. O papilão olha desapaixonadamente para a comida, então empurra uma colherada de sopa na boca do diretor. O homem ordena que intensifiquem a punição, mantendo o prisioneiro na completa escuridão, até o final do seu confinamento. E é claro, ele não pode se mexer. Para manter a sua sanidade, o papilão se afunda em memórias da sua vida feliz com a sua namorada, em Paris. Fragmentos de recordações se entrelaçam com alucinações, nas quais o Diga interpreta o papel de um mímico. Seu parceiro oferece um cigarro ao papilão, e ele o aceita com felicidade. De repente, um cofre aparece na porta da cela, e o prisioneiro não consegue resistir à vontade de abri-lo. Memórias surgem de como ele costumava abrir tais construções com facilidade antes, precisando apenas encontrar o código certo. Uma revelação súbita vem ao papilão, simbolizando uma abertura bem-sucedida do cofre na sua consistência atormentada. No dia seguinte, os guardas encontram o detento inconsciente, e o transportam para a enfermaria. Então foi descoberto que durante esse tempo, o trapaceiro Diga conseguiu ganhar a confiança do diretor, e agora estava gerenciando suas finanças. Ao saber que seu camarada estava no hospital, ele vai imediatamente visitá-lo. O Diga encontra o papilão em um estado terrível, extremamente emaciado, com um olhar sem vida. Com um profundo pesar, o Diga se desculpa pelo sofrimento que o papilão suportou por conta dele. E o Diga revela que o papilão estava certo sobre a sua esposa, que o traiu ao se casar com um advogado. Em resposta a essa confissão, o papilão sorri ironicamente, e faz um comentário depreciativo sobre a amada do Diga. Ele solta um sorriso feliz, percebendo que seu amigo estava apenas fingindo loucura. Ele se pergunta por que o papilão não o traiu para evitar a punição dolorosa. Mas o papilão admite que tais pensamentos passaram pela sua mente em dias especialmente difíceis. Mas ele entendeu que o Diga não seria capaz de lidar com as consequências da sua confissão. Ele diz ao seu amigo que pretende mudar radicalmente a sua vida se conseguir escapar dessa ilha. O Diga informa ao papilão sobre a visita iminente dos políticos locais à prisão no próximo domingo. O diretor planeja hospedar uma grande recepção para eles e exibir um filme no pátio da prisão. O que leva a um aumento na segurança em torno dos convidados em detrimento do enfraquecimento do perímetro da prisão. Esse evento proporciona uma excelente oportunidade para a fuga. O papilão sugere contar com o apoio do Celer, pois ele tem conexões necessárias para conseguir um barco. De repente o papilão se afasta do Diga e com um olhar de loucura ordena ele que saia. Jogando junto com seu amigo, ele instrui os guardas a acalmarem o prisioneiro agitado. O papilão recebe pílulas tranquilizantes que ele discretamente esconde. Durante a noite ele deixa discretamente a enfermaria e testemunha um guarda sediando um companheiro de cela. Esperando até que o preso estivesse sozinho. O papilão se aproxima dele com uma oferta. Ele conta sobre o plano de fuga e promete um lugar no barco se lhe ajudar a distrair o guarda no domingo à noite. Enquanto isso, o Diga envolve o Celer no plano, que se fere deliberadamente para entrar na enfermaria. Os conspiradores se reúnem para discutir o plano, mas o Diga parece inquieto, levando o papilão para um lado. Ele expressa dúvidas sobre a confiabilidade do Celer. No entanto, o papilão assegura de que não há necessidade de se preocupar, pois todos compartilham objetivos comuns de escapar do confinamento o mais rápido possível. O Diga entrega dinheiro para o papilão, recebendo uma caixa de fósforo com sedativos em troca. O papilão instrui o seu amigo a passar as pílulas para os guardas com pressa para retornar ao escritório do diretor. O Diga é atacado por um colega prisioneiro que lhe tira a caixa. Desesperadamente tentando resistir aos golpes, o Diga morde a mão do agressor, recebendo um soco no rosto. Os guardas ordenam aos prisioneiros que deixe o Diga em paz, afirmando que ele está ocupado com documentos importantes para o diretor. O domingo à noite chega, enquanto os guardas estão ocupados entre tendo convidados importantes, os conspiradores começam a executar o seu plano. O Diga adiciona discretamente um sedativo a uma garrafa de álcool e a oferece ao segurança. Matched convoca o guarda da enfermaria e sugere que eles se retirem para um local isolado. O papilão e Celer retiram as pernas de metal das suas camas e usam elas para atacar o guarda, que estava prestes a cometer um ato de violência contra Matched. Os conspiradores passam facilmente pelos guardas dormindo e sinalizam para o Diga, que estava preso no pátio, distribuindo bebidas para os políticos. De repente, começa uma chuva torrencial e as luzes do lado de fora se apagam, forçando todos os convidados a voltarem para o prédio. Celer aconselha o papilão a deixar o Diga e salvar a si mesmo, mas ele se recusa a sair sendo seu amigo. O papilão finalmente se junta ao trio e anuncia alegremente que roubou as chaves da torre de Vigia. Aproveitando a escuridão, eles podem sair discretamente da prisão seguindo o plano. Os conspiradores sobem na torre e se revezam pulando. O Diga aterriza desarjeitadamente, ferindo gravemente a perna. O papilão e Matched tem que carregá-lo. Os conspiradores embarcam na selva profunda, onde são cercados por indivíduos armados. Pensando que seu fim chegou, eles percebem que os perseguidores são os cúmplices do Celer. O papilão lhe entrega dinheiro e em troca, eles revelam a localização do barco. Ao amanhecer, os prisioneiros escapados finalmente navegam para longe da Ilha Infernal. No entanto, logo descobrem uma surpresa desagradável. Seu barco improvisado estava cheio de buracos e os homens têm que continuar retirando a água. O Celer diz ao papilão que o barco deteriorado não suportará quatro pessoas e sugere jogar o lastro fora. Insinuando o ferido Diga, ele tenta tirar a arma, mas o adversário o joga no mar. O papilão também tenta atacar, mas estava muito enfraquecido para resistir ao oponente mais forte. O Celer começa a sufocar a sua vítima e dessa vez o Diga tem que intervir para defender o seu amigo. Ele pega a faca e enfia no pescoço do Celer. Perdendo o controle, o Diga continua a golpear até o Celer parar de respirar. O papilão joga o corpo dele na água e ajuda o Matched a voltar para o barco. O Diga silenciosamente recolhe seus desenhos encharcados e os coloca de volta na pasta. O trio tenta resistir a tempestade traiçoeira, mas ela destrói o barco deles, mergulhando-os na escuridão. O papilão acorda em um bangalô na costa do oceano. Ao sair correndo, encontra uma freira que lhe informa que foram parar em um mosteiro na ilha colombiana. A mulher insinua que sabe de onde os hóspedes indesejados vieram. O papilão encontra o Diga e diz que precisam sair imediatamente. Seu amigo se recusa a acompanhá-lo, ainda ressentido com o incidente conciliar. O papilão tenta encontrar uma maneira de sair da ilha, mas encontra oficiais colombianos no caminho. Ele retorna à costa e tenta escapar com o Diga, mas são rapidamente capturados. O Matched entra em pânico e foge, mas é impiodosamente abatido após a segunda tentativa de fuga. O papilão é jogado em confinamento solitário por cinco anos. Quando é libertado, sua aparência se assemelha à de um velho fraco. O diretor ao encontrar o prisioneiro, expressa desprezo, admirando a sua extraordinária força de vontade. Pelo que você vivia? Ele só pergunta isso. O papilão responde a pergunta com silêncio, e o diretor o envia para uma prisão localizada na Ilha do Diabo. As chances de escapar aqui são zeroes. Elas ficam em pienscos altos, servido como uma barreira natural para qualquer tentativa de fuga. Lá ele conhece companheiros de cela ligeiramente insanos, entre os quais encontra seu velho amigo Diga. O detento guia o recém-chegado para sua moradia, alimentando-o, permitindo que ele descanse. Ele pede ao seu amigo que o leve ao oceano, onde ele contempla a água infinita e respira o ar do mar por um longo tempo. Durante a noite, ele acorda o Diga e compartilha seu novo plano de fuga. Ele percebe que as correntes fortes ao redor da ilha poderiam levá-los diretamente ao continente. Tudo o que precisam fazer é construir uma jangada, e as ondas cuidarão do resto. O Diga apoia o seu plano, e ajuda a reunir o Cocos para a jangada. No entanto, no último momento, ele muda de ideia e diz ao papilão que está ficando na ilha. Ele se adaptou à vida na prisão, e estava confiante de que seu amigo não será capaz de protegê-lo além da ilha. Os parceiros se despedem durante a onda, e o papilão pula corajosamente e sobrevive. O Diga observa o do penhasco, e se alegra por seu amigo, soltando um grito de vitória. Subindo na jangada, o papilão flutua felizmente com a corrente. A terceira fuga é bem sucedida, e agora ele é um homem livre. Várias décadas se passam. O papilão escreve memórias contando sobre seu tempo na prisão infernal e suas tentativas de fuga. Ele as envia ao diretor, junto com um desenho de uma borboleta feita pelo Diga. Assim termina a história da incrível fuga baseada nos eventos reais do arrombador de cofres francês conhecido como Papilão Lestier. É intrigante considerar se você poderia manter a clareza da mente e a força de vontade se estivesse no lugar do protagonista. O que vocês acharam dessa história? Vocês conseguiriam sobreviver? Conseguiriam escapar dessa ilha? Deixa nos comentários. Muito obrigado por assistirem, e até a próxima!